Música Sou ligada nessas aguas Sou a seiva dessas matais E o ruflar das asas de um beija-flor Eu vivi aqui na harmonia Com a natureza Mas no triste dia O cara invasou No meu solo o sagrado pisou Desbotando o verde das florestas Garimpando o leito desses rios Já são cinco séculos de exploração Mas a resistência ainda pulsa no meu coração Na cerâmica Marajoara No ribo Saperé Na comar e a capó Na pintura Caduel No mundo a titana e caminhava Na zarabatana macu No arco mundurupu No manto do biduba Na flecha camaiura Na oração versana Canta índio do Brasil Canta índio do Brasil Canta índio do Brasil Eu vivi em plena harmonia com a natureza Mas num triste dia o carinho invasor No meu solo sagrado pisou Desbotando o verde das florestas Garibando o leito desses rios Já são cinco séculos de exploração Mas a resistência ainda pulsa no meu coração Na cerâmica Marajoara No rio Sateré Na flumar e a capó Na pintura Caduel No muñequitana e caminhaba Na zarabatana macu No arco montorubu No manto tupidambar Na flecha cavaiura Na oração de sana Canta Índio do Brasil 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 Canta Índio do Brasil